Olá pessoal, eu sou o Hector e este é o meu canal. Em setembro de 2017, teremos a morte súbita da sonda Cassini. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa sonda. O que ela é? Como ela vive? O que ela come? Você pode estar achando que lançar uma nave espacial da Terra para Saturno é fácil. Mas vamos ver neste vídeo que lançar uma nave espacial não é tão simples quanto viajar de Porto Alegre a Natal de avião. A sonda espacial Cassini começou sua viagem no dia 15 de outubro de 1997. Viagem essa que dura quase 20 anos no espaço. Ela foi lançada na Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral e começa então a sua longa viagem para Saturno. No dia 25 de abril de 1998, a sonda chega na órbita de Vênus. Realizou um voo próximo do planeta, chegando cerca de 284 quilômetros do planeta. Essa aproximação foi necessária para que a assistência à gravidade da nave acelerasse ela a 7 quilômetros por segundo para ajudar a nave a chegar a Saturno. No dia 24 de junho de 1999, a nave faz o segundo voo próximo a Vênus. Depois de fazer outra viagem ao redor do Sol, Cassini, que leva a bordo também a sonda adormecida Ruygens, voou por Vênus para outra assistência à gravidade e desta vez chegou a cerca de 600 quilômetros do planeta. Quase dois anos após o lançamento, em agosto de 1999, Cassini voou cerca de 1.100 quilômetros da Terra, passando mais perto do Pacífico Sul Oriental. Esse voo deu à nave um aumento de velocidade de 5,5 quilômetros por segundo. E assim a nave passou a viajar mais rápido. Em dezembro de 1999, abril do ano 2000, Cassini passa pelo cinturão de asteroides, mas não é pioneira nessa viagem. Ela é a sétima nave a fazer essa passagem pelos asteroides. Em dezembro do ano 2000, a sonda Cassini e a sua adormecida companheira Ruygens aproximam-se do planeta Júpiter em cerca de 10 milhões de quilômetros. Ela era se encontrou com a nave espacial Galileu, marcar uma reunião, dispensar o café e fornecer uma visão única do sistema Juviano. Em 31 de outubro do ano 2002, Cassini capturou a primeira imagem de Saturno, 20 meses antes de chegar a Saturno, a 285 milhões de quilômetros do planeta, quase o dobro da distância entre a Terra e o Sol. A nave espacial chegou ao sistema Saturno em 30 de junho de 2004. Em dezembro do mesmo ano, Cassini acorda sua fiel companheira Ruygens, despede-se e Ruygens mergulha de paraquedas com sucesso para o solo da maior lua de Saturno, Titã, onde chegou três semanas depois, em janeiro de 2005, tirou várias fotos de Titã e enviou para seus fãs da Terra, juntamente com análises e resultados espetaculares. Ela levou duas horas e 27 minutos para descer em solo lunar e sobreviveu em Titã por apenas 72 minutos. Mas deu tempo de mostrar que Titã possui uma meteorologia e geologia igual à da Terra. Ainda em dezembro de 2004, Cassini, embora solitária, sem a sua companheira, não desanimou em sua jornada. Se aproxima da lua saturniana Zapetos e encontra um cume equatorial de 13 quilômetros de altura. Fevereiro de 2005 é a vez de passar pela lua Encelados, uma lua pequena e gelada de Saturno, de apenas 300 quilômetros de diâmetro. Cassini descobre uma enorme nuvem de vapor de água e partículas de gelo que se estendem para o espaço. Essa atividade é a principal fonte de material do anel Weig de Saturno. Em março de 2006, evidências de água líquida Encelados. Em julho de 2006, Cassini encontra lagos em Titã. Bem, essa missão deveria ser para Huygens, que disseu em Titã, mas ela não deu conta do recado. Em setembro de 2006, Cassini descobre novos anéis de Saturno antes nunca vistos. Em setembro de 2007, de volta à lua Lapetos, Cassini revela novos detalhes da superfície da lua. Um hemisfério branco como a neve e outro preto como o alcatrão. Cassini completou sua missão primária de quatro anos em 2008, revelando maravilhas após maravilhas. O crescente conhecimento sobre Saturno, seus anéis, luas e ambiente magnético. E passou a realizar dezenas de rasantes em Titã, Encelados e as outras luas de Saturno. Março de 2009, Cassini descobriu a Egeion, incrustado no anel G de Saturno. Esta é a lua mais conhecida de Saturno, com um raio médio de apenas 0,3 quilômetros. O anel G parece ser gerado a partir de material expelido desta lua por impactos micrometeoroides. Junho de 2009, Cassini detecta um saio de sódio em grãos de gelo do anel mais próximo de Saturno. Este anel pode abrigar um grande reservatório de água líquida, talvez um oceano. Fevereiro de 2010, é a vez de Cassini estudar Mimas, lua de Saturno. Novembro de 2010, Cassini descobre uma fina atmosfera na lua gelada réa, composta por oxigênio e dióxido de carbono. Esta é a primeira vez que uma nave espacial captura diretamente moléculas de uma atmosfera de oxigênio fora da Terra. Março de 2012, Cassini cheirou íons de oxigênio molecular em torno da lua gelada de Oni, confirmando a presença de uma atmosfera muito fina. Em junho de 2014, comemorando seu décimo aniversário de chegada a Saturno, a nave espacial transmitiu à Terra centenas de gigabytes de dados científicos, permitindo a publicação de mais de 3 mil relatórios científicos. As principais realizações e descobertas da Cassini incluem a sonda Huygens, que faz o primeiro pouso em uma lua do sistema solar externo, Titã. Os anéis de Saturno revelaram-se ativos e dinâmicos. Um laboratório para a forma como os planetas se formam. A primeira vista completa do hexágono polar norte é a descoberta de furacões gigantes em ambos os polos de Saturno. E a primeira imagem de estruturas verticais dos anéis de Saturno. Em junho de 2013, Cassini, dando umas voltas pela órbita de Saturno, resolve tirar uma foto da Terra. A NASA convidou o público a reconhecer o retrato interplanetário histórico. Em maio de 2015, Cassini registra imagens da lua Hiperion. 2016, Cassini estuda os mais altos picos de Titã e descobre o imenso mar de metano líquido. Estuda também as poeiras interestelares de Saturno. Com as novas descobertas de Cassini a respeito de Titã, a lua de Saturno tornou-se um dos lugares mais promissores do sistema solar para procurar ambientes habitáveis atuais. 15 de setembro de 2017, último dia do Gran Finale, Cassini termina sua grande viagem de 20 anos no sistema solar, completando 22 voltas em Saturno e explora uma região inteiramente nova em torno de Saturno, aproximando-se mais do que nunca. Cassini fará um mergulho final da atmosfera de Saturno, onde será esmagada pela pressão e vaporizada pela temperatura do abraço mortal de Saturno. Mas, antes de sua morte súbita, Cassini não deixa de enviar para a Terra as mais próximas imagens da atmosfera de Saturno, revelando descobertas antes nunca vistas. Espero que gostem deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, fazer o seu comentário. E para não perder os demais vídeos, inscreva-se neste canal se você ainda não se inscreveu. Até a próxima pessoal. Fui! 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 Amém. Amém.